Estava aqui nas obras a tentar roubar um destes corregas que eles usam para deitar o entulho lá de cima cá para baixo. Sabem, acho que a TVI está a precisar disto. Assim instalavam um na Casa dos Segredos. Calma, calma, figuras públicas de meio de gelo, tenham calma. Toda a gente pode entrar no escorrega. Vamos lá fazer aqui duas filas ordenadinhas e vamos ter calma. Vamos lá, mulheres que já tenham rodado plantéis e inteiros de futebol para a direita. Muito bem. Pessoas que não têm valores, para a esquerda. Olha lá, ouve lá o coisinho. E quem tem direito a estar nas duas filas, o que é que faz? Ah, essas vão ali para aquela fila que tem uma placa a dizer elefante branco. Ah, já vi. O que é que se passa com a TVI para querer continuar com aquilo? É que qualquer dia o programa passa da alçada da ERC para a alçada da ASAI. Porque uma coisa é ser um programa de televisão, outra é ser um bordel sem condições de higiene. E a Teresa Guilherme, o que é que ela tem na cabeça? Ora, nem é tarde nem é cedo. Vamos auscultar a cabeça dela. Teresa, vamos pedir-lhe que não se mexa. Isto vai ser bastante rápido. Vamos só aplicar aqui um gel na sua cabeça e vamos passar agora ao auscultador para ver o que é que tem aí dentro. Exato, era o que eu demia. Só tem músicas do melão. Eu não sei se ela já percebeu, mas neste momento ela já não é apresentadora. Eu acho que a partir do momento em que a nossa vida é recomendar mulheres, aconselhar mulheres e vender mulheres, somos capazes de ser uma madame de prostitutas e ainda não termos percebido. Mas pronto, cada um sabe de si. E nem vamos falar da produção do programa. Como já não tem ideias, vamos buscar as concorrentes aos classificados do Correio da Manhã. Boa malta, vem a casa dos segredos oito, quer comprar o jornal. Está aqui, chefe. Bom, posso começar a ler? Vai. Cassandra, atende cavalheiros na margem sul. É pá, essa é ótima. Para mim já está. Mais. Ok, vou fixar. Estudantes universitários precisam de si para pagar a faculdade. É pá, isso já é... como é que eu ia dizer? Isso já é fabuloso. Fabuloso. Isto vai ser a melhor casa dos segredos de sempre. Pensa rápido, pensa rápido, pensa... É a river. É a river.